Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aquele like, né, antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, vou rodar pra vocês previsões impactantes do Rodrigo Tudor, tá? Inclusive falou aí sobre o ex-presidente Lula e que ele pode, infelizmente, nos deixar. Roda o vídeo do Rodrigo. Se vocês jogarem na internet, eu participei de um programa há muitos anos atrás, acho que foi um programa da manhã, da RedeTV, melhor da manhã, uma coisa assim, eu realmente não me lembro. Eu falava que ele seria preso, teria esses problemas, né, todos que ele teve, mas que ele sairia. As pessoas confundem muito as previsões, eu acho que é tanto vidente, tanta confusão que arrumo que as pessoas confundem tudo. Eu, eu, é, eles foram falando. Outro dia tinha um que tava falando aí que eu falei que fulano ia ser presidente, eu não falei. O que eu falei foi, o outro também que eu falei foi, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que ver com calma, porque são muitos astrólogos, são muitos videntes, muitas pessoas queridas, muita gente boa, mas são muitas informações e as pessoas confundem tudo. Eu nunca falei que o Lula morreria, nada disso. Eu vi a prisão dele, ele foi solto, mas eu não vejo ele voltando pro cenário político eleito, eu não vejo. Tá? Na minha captação, eu não vi isso, entendeu? Como presidente, não. Mas eu vejo, sim, ele se candidatando, isso é uma realidade e fato. Não tô vendo a morte dele também, como muitos já falaram, já falaram o que eu falei, não falei nada disso. Eu vejo que, assim, ele vai ser candidato, sim, isso é fato. Aí as urnas vão dizer. Eu já falei anteriormente que eu acredito piamente na reeleição de Bolsonaro. Não tem fato. Ainda falando sobre as eleições de 2022, alguma atualização pra gente aí, Rodrigo, relacionado a guerra civil, caos, contendas? Não. Não tem nada disso, não tem guerra civil. O que tem são os apoiadores dos dois lados, muito agressivos, né, trazendo essa discussão pra uma discussão particular, que não deve ser dessa forma, que eu já contei pra vocês. Eu tenho propriedade, sim, de falar, porque sempre estou em Brasília e tenho uma outra visão das coisas, né? Lá, seja quem quer que seja, cada um tem o seu interesse pessoal. Então o povo fica se matando aqui e ninguém que tá lá faz nada. Então é muito complicado, né? Então, quer dizer, vamos ter eleições muito tensas, né? Eu falei pra vocês que o Luciano Huck não sairia e se saísse não ganharia. Já aconteceu. Eu falei pra vocês que também, tô repetindo aqui pra deixar gravado. Eu falei pra vocês que o Sérgio Boro vai sair candidato, mas também não vai ganhar, né? Que a disputa ficaria entre o Bolsonaro. Eu não saberia, eu não sabia na época quem seria o vice dele. Tanto que aí, atualizando, vocês já observam que ele já teve uma ruptura com o general Mourão. Então, seguramente, já acertei que o Mourão não vai estar no jogo. Vai estar o Bolsonaro, o Sérgio Mouro, e aí vai, Lula. Então, vai ser a disputa, né? Agora, eu acho que, assim, os apoiadores são muito doidos, gente. A gente tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Com certeza. Tem que deixar o povo resolver o que eles querem. Não adianta partir pra briga em nenhum aspecto da vida da gente. Eu acho que essa pandemia, por mais que ela foi um vírus criado, ela veio pra mostrar que não adianta você ser bilionário, não adianta você ser Lula, você ser Bolsonaro. Você tem que ser humano. Isso que é o que importa. Porque quem cuida da gente é a gente mesmo, é a união das pessoas, né? A pandemia veio pra isso, né? Mesmo sendo criado, foi um momento que a gente parou pra pensar, a gente ficou em casa, a gente reavaliou uma série de questões. Vai ter muita confusão, né? Não tem como controlar, o pessoal é incontrolável, então não tem jeito. Mas compraram tudo o que vocês puderem a nível de vacina pra poder fazer com que todo mundo se vacine, faça aquelas tendas, aqueles todos de guerra mesmo, e coloque em grande quantidade, a pessoa chega lá com a identidade, não importa a idade, tá aqui, ó. Só dá uma marca na identidade, lá, ó, já foi vacinado. Não vai fazer de novo, acabou, já tá vacinado. Então, quer dizer, isso é o necessário, é o que precisa. É muita vacina, tem que comprar muita. Então, quem cuida disso, é o ministro, é o presidente, dê um jeito. Isso que você tava me falando da Sputnik. Eu ainda vejo a grande possibilidade dela entrar, sim. É porque, como eu disse, tem muita burocracia, né? Mas ela ainda vai, sem dúvida nenhuma, chegar e não vejo problema nenhum. Cobrindo as pessoas do vírus é o que importa. Qualquer outra interferência ou pequeno problema se resolve depois. Ela tem que barrar o vírus, que é o mais importante. Com certeza. Beleza. Rodrigão, pra gente finalizar aqui a nossa live e ir pra parte aí de responder um pouquinho o público. Conflitos mundiais, né? O pessoal pergunta bastante. Guerra ali, confusões, país entre país, ou até o Brasil envolvido. Você vê algo nesse sentido ou não? Não, no Brasil até que não. O Brasil vai surpreender, porque vai ter uma melhora, principalmente com as questões climáticas, as questões que envolvem a Amazônia, vai ter uma melhora. Mas o que sempre me preocupou bastante é uma interferência muito grande que as entidades sempre falam entre China e Rússia. Eu não entendo o que eles querem dizer nesse sentido, mas vai ter um problema sério entre China e Rússia, né? Isso aí, no final, no segundo semestre desse ano, vai ter um problema, né? E também a questão de atentados terroristas, que aparentemente acalmou o corpo. Essas organizações criminosas, elas vão voltar com muita força, né? Infelizmente, isso aí é uma realidade, né? Entendi. É, o ser humano é cheio de fazer esse tipo de coisa, né, Rodrigão? É um absurdo, porque realmente quem faz isso vai direto pro inferno, pro umbral, vai de uma vez mesmo, né? Porque nada se resolve com briga, guerra, atentado, janta, né? Com certeza. Então isso aí, esse tipo de vingança, ela nunca funciona, né? Quando eu previ lá o World Trade Center, eu vi o karma depois que ficou. Eu vi, virou guerra, virou confusão, destruíram tudo, mataram, mataram. Aí virou aquela coisa, um matando o outro e ficou nisso. O que que isso aí teve de bom? Nada. Só foi marcado na história, né? Mais marcado. Então, assim, as pessoas têm que parar com isso, não adianta. Eu acho que qualquer tipo de conflito tem que ser resolvido amigávelmente, né? Sentar, conversar, porque tudo se resolve, não adianta. Não tá enxas pra isso. E, Rodrigão, uma dúvida minha aí, tem chance de um dia na história da humanidade acontecer um, ou próximo, assim, um novo World Trade Center ou é impossível? Olha, daquela magnitude eu não prevejo mais. Mas, na época, eu acho que é porque as organizações foram bastante dizimadas, perderam força com a morte do iluminado, né? Mas eu sempre vi, sempre vi, até quando, há 20 anos, na primeira vez que eu estive lá nos escombros do World Trade Center, eu falei que a gente teria alguma coisa nos metrôs e eu continuo vendo explosão em metrôs. Então, eu acho que os metrôs... É, metrôs... E uma tragédia grande, assim. Grande. Isso aí já está previsto há bastante tempo, não aconteceu, espero que nunca venha a acontecer, mas está escrito que a gente ainda vai ter problemas em metrô, vi problema em metrô e no metrô de Nova York. Isso aí é uma previsão minha que eu fiz há 20 anos, graças a Deus ainda não aconteceu, mas isso aí já está escrito em... Bom, amigos, inscrevam-se no canal dele, que é importante, né? Ativa aí o sininho das notificações, compartilhe o vídeo nas redes sociais, forte abraço e até mais. Tchau, tchau!